Vamo lá então pra mais uma partida de UNO Faz um tempão já que eu não trago UNO aqui pro canal, tô com o Pagode Fala aí Pagode E aí brinçada E aí brinçada E aí brinçada, saudade do Pagode Pagode rei, tô aqui também com o senhor Patela Fala aí Bruninho E aí carai E tô aqui com o White Tiger Fala aí Richard Fala galera Ô Pagode explica aí Explica aí a origem do teu nick aí Sabe o que? É a origem maia Ficada com as trecas Meu Deus Fica quieto que é melhor Nem respondi Tá assim eu não sei mudar Então vai ser assim né E olha o Richard como ele vai Já começou pescando 917 caras Estrategia O cara tem 32 mais 2 né Certo né Ah velho Ninguém falou que tinha entrometeiro Ah não Tem entrometeiro né Certamente que sim Não vai vir pra mim certo né Boa Pagode Salvador Chupa Não É quem é que joga, é eu? É tu né meu Bugou Bugou meu jogo velho Vamos lá pra mais uma partida O cara tem a façanha de conseguir travar o jogo pela 19ª vez em gravação Mas é isso ai né Vamos lá Já virou bug Não, fora da gravação funciona tranquilamente É, vem isso Ah mano agora eu não vou poder Eu só tenho duas cores Eu só tenho duas cores Eu só tenho duas cores Não, contigo eu nunca trava velho Eu não vou poder ferrar com o Contigo do meu lado nunca trava E não vou poder ferrar com o Richard cara Ah não mano Aí tô Ah não, mas aí 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 vocês tão na Disney Ele trolou Aí vocês tão na Disney Já era a escurizada Começou Ah é a única cor que eu não tenho É a única cor que o Richard já deve ter, tá ligado? Ele tem vermelho e verde Ele tem vermelho e verde Não, ele tem verde e... Ah sei lá Travou velho Ah não Não, mas relaxa Esse travamento Aí agora foi O cara trava a segunda vez seguida aí Cinco Troca o T-Corn Troca o T-Corn Ah mano Ah velho Travou tá ligado Não, mas esse travado aqui é aquela básica Porque eu nunca pesco Aí quando eu pesco é milagre Aí tipo o jogo trava Deve ser sim Deve ser sim Deve ser isso aí mesmo Não Os caras trolam Deve ser sim Ah velho Vai Vai carta porra velho Ah velho Vai tomar no cu Tinha duas vezes pra intermeder-se velho Ai ai O Richard não tem amarela, certeza Meu anos Putz Eu tava... Nem tava com a mão no teclado Vai tomar não Então bloquear ali Olha Ah mano Ah não Desafia, desafia, desafia Deixa eu ver a carta dele Eu vou bugar o jogo? Nada Eu tenho mais dois verdes Mais dois verdes Ih fudeu Ô Pagode Tu tem o que de número aí? Eu posso ferrar ele Deixa eu jogar Ah não Tu pode ferrar? Mantém verde Mantém verde Beleza, beleza Então beleza O cara manda mais dois verdes Então... É o problema É certo né cara É timinha pra não deixar ninguém ganhar Beleza, não existe verde Meu Deus Não existe verde Aí, aí Aí falou nossa língua Bota verde? Né, sei Bota... Não, não Eu tô desafiado E aí, a gente vai desafiar? Que vergonha, gente Qual foi mano? Verdei uma vermelha e uma amarela Não, eu só tenho duas cores Vergonha e uma amarela Então... É nóis Como é que ela não tem Vergonha e uma amarela Ah não Verrei Ô Richard, matou É muito tapado, velho Como é que pode? Demais Ô, eu posso inverter? Tem como ferrar? E... Não, deixa... Deixa aí Deixa normal Deixa normal Ele tem um mais quatro Ele tem o que, Richard? Qual cor? É vermelho É vermelho Certeza? Certeza Certeza, então Beleza Certeza Nossa, mano Se ele fizesse esse... Essa... Essa cartinha aí Nunca mais fica o único Richard Só sei disso Vai Tá Opa, é nóis? Richard, é nóis então? Karma Beleza, hein? É nóis, Richard, vai É, tô sem azul, velho Ah, mano Quem é que não tem azul, cara? Em pleno 2018 Opa, a gente não tem azul, então Tem uma carta minha que tá bugada Ela tá mais clara Azul O cara trava todo jogo Olha como é que pode Vai lá, Burnim Opa Se tu tá afim de jogar, é apagadinho Tô, né, mano Tô achando que não vou Não Não faça isso, meu brother Opa Aí, aí, o Burnim O Burnim é o famoso... Amigão, né, velho? Minha Ah, mano É só, mano É o que há, é o que há Ele não tem mais amarelo Ah, não, velho Ah, não, guris Tô vendo que eu tomei Opa, não Eu só queria sair, velho Tem que ir lá ver os velhos Ah, não Aí, cara Relaxa Eu só tenho amarelo, velho Eu só tenho amarelo, velho Eu só tenho amarelo, velho Eu só tenho uma cor de carta, velho Eu tenho todas, hein Você quer avisar que... Tá muito bugado o jogo pra mim, velho Não consigo jogar Como não, velho? Não consigo jogar, velho Travou Ah, não, mano Vai, Bruninho É tua vez, Bruninho Eu sei que é, velho Mas não consigo jogar Carta, velho Mas é tua vez, velho Joga aí, velho Eu vou ver esse vídeo aí O bot vai tá ganhando É certo que o bot vai ganhar É Ó, o bot já... Não, o bot já começou como? É o xerifão Não, senão é o sagaz É o xerifão ou o sagaz? É o xerif... Nossa, mano Ele tá muito bravo É o xerifão, velho É o xerifão, velho É o xerifão, velho É o xerifão, velho É o xerifão É o xerifão É o xerifão, velho Ele meteu 2 intrometer seguido aqui, Bruninho Tu não tá ligado Já começou ferrando com todo mundo Quer dizer... Não, mas eu também me intrometer duas vezes lá Só que eu... Mongolão, deixei passar, né? É, o bot não deixa passar, né? O bot é o xerifão, velho Beleza Ah, velho Agora eu vou sair aqui Vou lá encontrar o zoeira Ah, tá chovendo aqui, velho. Tá chovendo aí? Já choveu aqui. É, tá chegando agora aqui, né, velho? Ah, não, mano. É. Meu Deus. Ah, agulizada. Valeu, agulizada. Tá. Valeu. Muito bom jogar com vocês, travar o jogo. Não, não foi bom jogar contigo, só trava o jogo. Vai. Dá um troção na vida, velho. O cara é todo... Oh, 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 que que é isso? Oh, ah, 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 ah. É assim, velho? Não, marca o bot lá. O pagode imitou ali, cura. Vamos ver, um. Eu não quero ver como é que é, velho. Vai lá, pagode. Nice, pagode, isso aí. Ah, Richard, mantém aquela cor, delícia. Mete um dois, velho. Essa cor é a cor mais bonita que eu já vi, mano Opa, nossa, mano O pagode é um deus do game Só fala isso Sim, ele tá fazendo team play, né Só lá dentro Nossa, geralmente tem duas cartas, né Né, mano? Geralmente entrou meter-se O bot vai ganhar Tô falando O bot não pescou até agora, ô, pescou Depois que o Bruninho saiu Acho que não Acho que não Não, pescou Bot God, mano Não, o bot tá na Disney, mano Torque de cor Um Que timinho, cara Eu não tenho essa cor Ah, tu não tem block, velho Não, né, cara Quem é que tem block? Nossa, o bot vai ganhar, certeza Hum Sete Com proceder Não, mano Não, cara Nossa, mano O bot vai ganhar Não, não Certeza Ah não, Richard Aí tu Tá na Disney Poxa Aí não Aí tá na Disney Ih, não tem verde o bot, hein Nossa senhora O bot tá bravíssimo E agora? Vai lá então, pagode Que que é isso, cara Vai lá, Gabi Para lá Não, não, não Mantém, mantém, mantém Mantém? Mantém, mantém Mantém, mantém Mantém, isso mesmo? Mantém Não, cara Vai, vai, vai Tá vermelho ainda Vai, vai Mantém, mantém, mantém Não, não Não, não Muito obrigado, bot Muito obrigado Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Nossa, mano Não creio nisso Ah, não, velho Ah, não O bot vai ganhar Troll, parada Não, não Se não fosse O Bruninho sair Não, eu vou até outro Vou até outro aqui Porque eu tô bolado Vou ganhar do bot Não, eu vou ganhar Isso aí Acabou Não, o bot acabou com o jogo Tá louco, mano Como é que foi acontecer isso? Ah, essa aqui já é minha Essa partida é minha Essa partida é minha Ah, cara Cara, que pagode tem contra mim, cara? Nada, velho Nada Essa partida vai ser mais rápida Do que piscar o olho 4, 5, então, né Mete um 6 aí agora Ah, aí Aí tu já Já tá caindo demais, né? Ih, acho que o Richard Não vai ganhar essa partida, hein? É, que coloca do lado do bot, né? Né? Ah, bom Confia Ah, não, Richard Troca de cor, troca de cor, bot Beleza Uma bot, tio Uma bot É eu e tu Não, não Não Não, mano O bot é muito filho da mãe, cara Ah, não Tá rindo do que? Tá rindo do que aí? Três Só toma aquele bloco E ficar quieto aí, paga Beleza Ih, o cara tá bravíssimo Ah, tira essa cor aí, velho Eu também não gosto de amarelo Oh, deixa Oh, deixa Só mantém, só mantém Só mantém, só mantém Só mantém Aí Vai meter o mais 2 Mantém verde Tá, tá bom, tá bom Não tem azul Eu acho Hum Desviadou Aí não Eu quero ter uma espada Ih, caiu no bait Caiu no bait Tudo bem, tudo bem Tudo bem A vingança vai vim, né, pagode Opa Vai vim, vai Opa, até me desesperei aqui Tira essa coisa aí, mano Ah, não, Richard Não, cara Caralho Nossa Ah, mano Os caras não gostam de mim, velho Pai, aí o bot falou minha língua Ó, um de cada cor, velho Não, não Ah, não, velho Ah, não Ah, o bot não vai desafiar Fudeu Ô, mantém essa cor, mantém essa cor Mantém? Tem certeza? Tem, mantém Opa Eu não sei o que ele tem, né, mano Se chegou mais 2, tocava com o chão Só um de luiz Ah, ele tá blefando, ele tá blefando Vai, faça o que você tem que fazer Vai Opa Esse cara Esse cara full blefe, né, mano É o cara, mano Dó Lefa mais aí E aí, Richard, tá passando mal aí? Tá passando mal aí? Ah, não, tá passando mal Nem desafia, pagode Eu tenho Eu não tenho Tô tranquilo, tô tranquilo Beleza Nossa Sim Ah, não, mano Eu não te ensinei assim, cara É o que tem, né? Nossa Cês tão aí, cês tão na Disney Opa Opa Verde Verde Tô meio tarde Opa Opa Nossa, eu nem vi que eu tinha 2 Aí, aí Aí eu já tô Já tô no lucro, hein Que Não, velho Nossa Tô favorável Tô muito favorável Meu Deus Ah, não Aí o bot 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 Tava muito favorável Aí o bot Ficou favorável, mano O Richard Tá passando mal Nem joga mais Coitado Caraca Ah, agora eu vou passar mal, velho Agora o pagode O pagode tá Tá passando mal Eu vou bugar o jogo Aquele verde O cara só tem azul, mano Não, não é possível O cara só escolhe azul É, o cara do lado dele não tem, né, velho Vai, né Troca de cor, bot Confio, bot Confio, bot Ai, ai, ai O que? O que? Que desezas Eu não tô entendendo mais nada O cara não tem vermelho O cara tem 17 milhões de caras Não tem vermelho Vai, vai Vai pescar? Ah, ai, ai Aí tu cagou, ai tu cagou Porque aí tu suou, né Que eu tô ligado Eu tenho 3 mais 4 na mão, por exemplo Vejo, eu gosto Tem o cara mais mentiroso da face terraria, velho Acho que eu acredito em ti Eu não é caro Ô, louco Aham, 3 menos 4 3 Vai lá, pagode Pagode, representa Ô, pagode Ah, que é isso Pagode Pagode não tem Vamos lá, vagabundo Ah, mas aí, 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 aí Aí tu Opa, vai lá, pagode Ah, beleza Aí tu me serviu agora Ah, não Tu quer se ter uma reta Meu Deus O que tu tem pra ferrar com ele? Bota azul Azul Azul, mano Mas como que eu vou botar azul, é? Não sei Sei lá Se eu pegar um 7 azul Se eu pegar um 7 azul é o destino Nossa Nossa E aí E aí Não, não, não Não Ah, não Não, não Não joga mais Não joga mais Não, não Não, não Não, não Não, depois dessa O vídeo vai ficar por aqui Não, não Porque Não, não Eu não acredito numa coisa dessa Não é possível Não Não